E aí galera do youtube beleza curso e eu estou trazendo um vídeo de crossfire que é o crossfire quem já jogou aquele jogo de tiro na infância que sempre sonhou É aquele jogo meio que o crossfire tá deixando ali na descrição para vocês fazerem sua conta e baixar eu vou tá deixando ali na descrição do site que é para vocês vocês fazerem a conta o link do download do crossfire.br Então vamos lá, deixa eu pôr aqui Primeiro vocês abram o crossfire Se você quiser te registrar, você clica aqui em registrar Eu vou iniciar Aí você clica aqui, você confirma Aí vai fazer isso Vai demorar pra vocês se for a primeira vez que vocês jogaram O site chama G8 Games Então galera, eu esqueci de falar pra vocês Eu tenho um blog Aqui ó, cadê Meu blog Então esse daqui que é o meu blog Eles curtam o meu blog Vai carregar já Vamos lá, vamos lá, vamos lá Espero que vocês gostem do Do Aqui você tem que ter uma conta Eu já criei minha conta Deixa eu pôr aqui Deixa eu pôr minha senha Aqui ó, agora foi Então galera, vocês estão vendo que tem vários servers Eu jogo nesse daqui Até que falcão Vou entrar nele Vou guardar, né Então Vamos lá, né Tem Qual desses canais Só que eu não vou ir aqui Eu vou ir aqui ó Baú Eu vou ir Eu tenho armas Eu tenho essa daqui que eu comprei E eu tenho mais uma sniper que vem no jogo Olha aqui Também tem como você equipar seu soldado Que tem quando você botar capacete Qualquer coisa Só que Eu não vou botar não Vou botar deixando isso daqui Então Então vamos lá Voltar Aí eu vou jogar no canal 10 Sempre jogo no canal 10 Deixar o treinamento Agora eu vou escolher um servidor Temporada de patos Aí eu achei essa sala aqui Temporada de patos Vai entrar na partida Agora tá carregando Desculpem pela tela Pelo menos eu tô gravando no outro Becate Eu pelo menos Não vou Não vou precisar, né De editar tantos vídeos Você já precisa editar muito Quando você grava no Camtasia Por isso que eu demoro de postar vídeo Que eu gravo no Camtasia Então vamos lá Tá carregando aqui Vai demorar Aqui vai Galera, galera Se tivesse um filho pra me ajudar aqui Eu tava de boa Eu ia postar no YouTube Então vamos lá Vamos lá Gravar Tá carregando Só falta mais Pelo menos Pelo menos Isso 20% Pra carregar, né Tá carregando Deixa aí nos comentários Gostem de Crossfire Carrega Então vamos lá Então vamos lá Aqui Quero as personagens Tem vários personagens Pelo menos não trava Quando eu tô gravando Então vamos lá, galera Vamos lá Ai, já morri Já morri Eu sou muito ruim, mano Vai, vai, vai Passa Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos Meu Deus Salvar 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 Aqui Pronto Agora sim Pelo menos diminui o lag Eu não sabia que diminui o lag Se você Ah não, mano Ah não, mano Vamos lá Vamos lá Mano Tô apanhando Peguei Deixa eu pegar uma arma dourada Tudo isso aqui Abaixa Abaixa Ai Brioco Matei Vingança Matei Double kill Galera Beleza Vamos lá Vamos lá Double kill Já Pega essa arma aqui do chão Logo Passa o mirão Como é que sai sniper Mata Dei um monte de tiro nele Ele não morreu Salve Pronto Pronto galera Eu voltei Eu esqueci de salvar Saber Todo som tem que ficar mudando toda hora Agora salvei Agora pronto Pronto Galera Vocês estão vendo Me ajudem nos kills Vão me dando dicas Me deem dicas Ó a arma que eu acabei de pegar Ó Ó Ó Ó Morre Já morre né Ô rapaz Que arma Vamos lá mano Vamos lá Que arma que é essa Obrioco K47 Peguei Peguei Já era Ganhei Peguei Peguei Já era Ganhei K47 Finalmente Encontrei E moleque Eu rimei Ganhei Gravei E editei Moleque Se liga moleque Que eu to rimando Que você tá cagando E quando eu to gravando Com as fadas Você tá gravando No vlog Parece seu baita O jogo Seu pistolão Ah não tem pistola Facada Não No céu Desculpem pela Pela tela Eu tô repetindo Mas não é por mim É culpa do meu gravador Aqui Joga Vai Obrioco Obrioco Agora eu vou pegar Minha sniper Acabou né Acabou Deixa eu salvar Minha new play Por aqui E pronto Nós recebemos Uma nova arma Eu acho que nós recebemos Uma nova arma Galera É recebemos Vou passar daqui Eu vou reparar Vou pôr aqui Eu vou reparar Vou pôr essa Então galera Vamos ver Que não tem uma loja De bom Tem aqui Que eu já comprei Que era MP5K É não só MP5K Tô indo aqui pra baixo Vamos ver se eu acho A granada A granada Nossa Meu Deus Então galera Deixa eu sair aqui Né Então galera Foi esse vídeo Eu acho O que vocês estão gostando? Anão, parco!